Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, não vamos enrolar, vocês estão querendo saber o que aconteceu A gente vai falar pra vocês e a gente vai deixar bem claro que a gente não vai mais morar aqui em São José do Rio Preto Vamos explicar o motivo e a gente não vai poder ficar falando muito, gente Por quê? Porque a gente teve que entrar com um advogado Advogado, entendeu? Então a gente vai falar só algumas coisas pra você, o que aconteceu E também o porquê que a gente não vai insistir em morar aqui, entendeu? A gente vai explicar pra vocês, tá bom? Primeiramente, família, antes de falar sobre a casa, então a gente já quer fazer esse pequeno zabafo Do que a gente estava passando aqui e o que a gente sentia aqui nessa cidade Primeiro, antes de tudo, vocês já sabem, quem acompanha a gente mesmo sabe que desde o começo A gente veio morar pra cá, primeiro, porque eu não queria ficar morando naquela cidade Perto daquelas pessoas, entendeu? Só que, gente, detalhe, morar ali naquela cidade, morar naquele estado, sempre foi meu sonho do ritual Sempre A gente já estava acostumado, meus amores, a gente já fazia dois anos que morava lá Dois anos e pouquinho É, mas fora dois anos que a gente morava, a gente já tinha ido pra lá outras duas vezes tentar morar Entendeu? Que também a gente gravava pro YouTube, entendeu? Só que, gente, a gente já tem familiares, tem parentes, amigos, amigos, o que que são parentes, entendeu? Que é o que? Que pode ajudar a Anne na gravidez, entendeu? No parto No parto, quando ela ganhar, entendeu? Tem a minha mãe de sangue, tem a Mari, tem a Anne, tem a... A gente tem pessoas lá que tem mais disponibilidade que pode me ajudar E que são pessoas que realmente a gente tinha uma amizade Tipo assim, a tiga que eu falo, família, que nem a Mari Vocês que acompanham a gente conhece a Mari Nex Desde o começo, né? Desde o começo Então, tipo assim, lá a gente já tinha uma raiz Vocês estão entendendo? Lá era a nossa raiz A gente já se sentia catarinense, vocês estão entendendo? Lá era o nosso lugar E quando a gente foi embora de lá, eu senti uma dor muito grande no peito Porque eu senti que o meu cantinho era ali, entendeu? Mas, enfim, a gente quis tentar vir de uma nova cidade Justamente pra não acontecer mais brigas E não acontecer mais brigas E quando a gente optou por escolher outra cidade A gente escolheu São José do Rio Preto Por conta da amizade que a gente tinha no Capri e Cubá Amizade que a gente teve, vocês estão entendendo? Por quê, gente? Por quê? Porque a gente tinha uma amizade muito forte Eles ajudavam muita gente no começo, quando aconteceu Eles estavam lá em casa um dia antes de acontecer tudo E eles acolheram a gente de uma forma Receberam a gente de uma forma tão linda Que a gente decidiu sim vir pra cá Detalhe, a gente já conhecia Rio Preto A gente veio passear aqui outras duas vezes, né amor? A gente já conhecia Rio Preto Então a gente pensou que a gente conseguiria Que daria tudo certo, a gente se adaptaria Chegamos aqui A gente ficou na casa da Prudubá Gente, a gente não tem o que falar deles Eles ajudaram muito A gente, acho que se não fosse eles A gente não tinha nem chegado até aqui, né amor? Não, não tinha ficado todos os dias A gente ficou um tempo na casa deles, como vocês sabem Depois eles ajudaram a gente a alugar essa casa Que é da irmã dele Então, tipo assim, eles foram muito importantes pra gente, sabe? Mas mesmo assim, sabe? Quando a gente veio pra cá Mas mesmo assim, gente O que que acontece? A gente se sente sozinho, entendeu? Eu vou ser direto A gente se sente sozinho, entendeu? Eles não tem obrigação, entendeu? De ficar 24 horas Não tem obrigação de ficar 24 horas com a gente Sim Eles trabalham Eles trabalham Eles tem a família deles, entendeu? Então, o que que tá acontecendo? Eu e a Ana, a gente tá sentindo sozinho Todo lugar que eles vão Eles pegam e falam Oi, Oi, Ana Vem, vem com a gente E a gente tá vendo que Sabe? Tipo Essa assim, a gente se sente A semana a gente fica sozinha Fica, sabe? Fica Tipo, é complicado A gente não vive mais Tipo assim A nossa vida com os nossos costumes A gente parecia que ficava Esperando eles Ter alguma coisa pra fazer Pra gente poder fazer junto com eles Entendeu? E era assim Tipo, a gente tava vivendo A família deles A gente tava vivendo Na sombra deles E não é isso que a gente queria Pra nossa vida, sabe? A gente não imaginou Que seria assim A gente imaginou que sim A gente iria se adaptar Aqui muito bem Que iria dar tudo certo Mas a gente não conseguiu E gente, ó Teve o calor A gente tudo bem A gente estranhou o calor Estamos enfrentando tudo Mas fora isso Tipo, fora Que a gente tá sentindo sozinho Eu tive dengue, entendeu? A gente também Eu tô passando Não, em detalhe ainda O Reginaldo pegou essa dengue muito forte Que vocês viram Vocês acompanharam E não foi fácil, gente Porque você sabe Que quem pega dengue Fica de cama Entendeu? E eu não tive nenhum poder E o Reginaldo não pôde nem repousar Eu não pude nem fazer repouso, gente Por quê? Porque só eu que dirijo aqui, entendeu? Então é isso que eu tô falando pra vocês A gente se sentiu sozinho Nessas partes também Por quê? Eu tive que dirigir pra ir no mercado Eu tive que Comprar pão Fazer as coisas e tal Até ir no próprio hospital Ali no Rio de Janeiro E assim É complicado Então Lá em Santa Catarina Eu sabia me virar Lá em Santa Catarina Eu ia pros lugares sozinha de Uber Eu ia e voltava Eu não tinha medo da cidade Eu confiava na cidade Eu ia até de noite, né? Morde Uber pro lugar E não tinha medo, sabe? Já era uma coisa que eu me sentia dali Aqui não, gente Aqui eu não consegui ir pra um lugar longe de Uber Eu não tenho coragem de ir sozinha O Reginaldo mesmo Quando ele foi na UPA Gente, eu precisei ficar Preciso de ver o ponto Eu fiquei no carro Com a Laurinha dormindo Esperando ele ser atendido Porque eu nem confiar De ficar aqui Sozinha na casa Eu tenho medo Eu não me sinto Confortável, sabe? Eu não me sinto na minha casa Então, tipo assim É muitas coisas que a gente vinha passando Que a gente não falava por quê Sabe por quê, gente? Porque a nossa única esperança Era a nossa casinha A única coisa que prendia a gente aqui Era o financiamento ter dado certo E a gente ia construir nossa casa nova A gente sonhou com isso Vocês não imaginam como a gente sonhou A gente pediu pra Deus E a gente chorou de felicidade Quando deu certo Sabe? Vocês acompanharam tudo Então, tipo assim Mesmo com tudo que a gente passava A nossa única esperança A nossa fé Era a nossa casinha E essa semana, gente A gente começou a ter Certas excepções Que A gente não pode falar aqui Entendeu? A gente não pode falar muito aqui Porque a gente abriu uma ação judicial Então não pode ser aberto o caso Mas só pra vocês entenderem um pouquinho A casa que a gente escolheu Que vocês viram Que a gente gravou pra vocês Ela não tinha documentação nenhuma Ela vai ter que fazer Toda a documentação dela Tudo Isso pra nós foi um Um baque Um baque, assim Entendeu? E Tipo assim, gente A gente não pode ficar demorando Se fosse pra demorar Então a gente nem fazia Esse financiamento Entendeu? A gente fez A gente pega E aluga uma casa Com os móveis Tudo E Eu coloco os móveis E Não, a gente não pode ficar esperando Porque você imagina Tem que fazer Toda a documentação da casa Aí a gente vai lá E depois Aí Nós não entro em janeiro A gente não entro em fevereiro E em março A Ana ganha Entendeu? Entendeu? E aí Como que vai ficar? Você imagina Eu preciso Tipo, gente O máximo No final de janeiro Tá dentro de uma casa Entendeu? Por quê? Porque eu preciso arrumar tudo Ela Preciso arrumar o cantinho Do nenê Eu preciso A gente não conseguiu Correr atrás Nem do O parque Do parque A gente não Não conseguiu achar Entendeu? Mais barato Entendeu? Então E a gente não sabe Quem que vai olhar A Laurinha Quem que vai ajudar A Ana A cuidar Do Miguelzinho Entendeu? Então Tipo Tudo se vê Na nossa cabeça Quando ele falou Que não tinha documentação Que ia ter que fazer A documentação A gente já ficou Chateado E a gente Quero dinheiro de volta Entendeu? Então A gente teve que entrar Com o advogado E também tem umas outras Coisinhas Que a gente não pode falar Que a gente não pode falar Entendeu? A gente foi muito Para vocês entenderem Família A gente não vai mais Comprar casa aqui E para a gente pegar Conseguir esse nosso dinheiro De volta Que a gente deu Para a ação judicial É uma coisa que vai demorar O advogado já deixou bem claro Que vai demorar Vai demorar Porque Tipo assim Vai tentar Amigavelmente Entendeu? Ele devolveu o dinheiro Porque a gente já deu 21.750 reais Pelo menos Os 20.000 Tem que devolver Entendeu? Os 1750 É do trabalho Que teve Entendeu? Então Tem 20.000 reais Que ele vai ter que devolver Então Vamos deixar Lá o amor de Deus Está ali Na verdade A gente vai ganhar Porque é nosso Entendeu? Porque essa casa Não está vinculada A caixa Entendeu? Por que? Porque precisa Arrumar toda a documentação Dela Para vincular Então a gente Já tem que A gente ia demorar Muito Para passar a caixa Tudo ia demorar Muito Gente Tudo ia demorar Muito E é uma situação Não dá para a gente Ficar aqui Nessa casa Esperando sair a outra E também a gente Não conseguiu pensar Vamos alugar uma casa boa Uma casa maior Vamos comprar os móveis Para ficar aqui Porque a gente já se recebeu A gente podia A gente podia A gente podia A gente podia Meus amores Pegar Chegar Chegar Numa casa Alugar uma casa Começar a imobiliar Mas a gente Viu que a gente Vai ficar sozinha Nessa fase E eu estou com medo E eu estou com medo Porque o regional Você sabe uma coisa que eu percebi Se o nosso sonho Sempre foi morar naquela cidade Não estou falando A gente na mesma cidade Pode ser ao redor Santa Catarina Santa Catarina A gente fala Santa Catarina Eu agi muito por imposto Fui eu que fui o errado Eu que agi por imposto Por que por imposto? Porque eu podia muito bem Ter alugado Ter alugado Entendeu? Uma casa lá Lá perto Na redondença Na redondença E está morando Entendeu? Só que tipo Como eu perdi uma casa Eu falei para ela Não, mas vai comprar outra casa Ela vai comprar outra casa A gente se agarra muito No sonho de comprar a casa A gente se agarrou muito Nesse sonho Tipo A gente vai comprar uma casa E tipo Não vai ser a hora agora Entendeu? A gente vai alugar uma casa Vai ficar E vai juntando dinheiro E vai Sabe? A gente vai pensar A gente financiar a casa De novo Uma casa nossa Quando esse processo sair Quando resolver Quando terminar Então por enquanto Só para você saber A gente vai embora A gente não sabe A data ainda A gente vai se organizar Mas a gente vai embora E vai alugar uma casa lá E vamos mobiliar essa casa Ou apartamento que seja E vamos viver a nossa vida E nosso filho vai nascer Nessa casa de aluguel mesmo E é isso, gente Vocês vão continuar acompanhando Nossa luta E vamos juntar esse dinheiro Para a gente poder comprar essa casa Quando esse processo sair E vocês também vão acompanhar tudo E é isso, gente Ah, mas uma coisa também Uma coisa que eu não consegui esclarecer Sobre o Palio, gente Que no Instagram Todo mundo ficou Anny, o que aconteceu? O original não foi buscar o Palio A gente acabou não falando Foi acontecendo tantas coisas Que eu falei Foi tudo parecendo um sinal de Deus, gente Para quem não sabe O carro do original A gente ficou lá O carro do original Ficou lá em Santa Catarina A casa da Mari E dentro desse carro, gente Tem tudo que era meu Que a gente não conseguiu trazer, gente Mas tem muita coisa Tem coisa de cozinha Tem as coisas do Miguel Tem as coisas que ele ganhou Deixar revelação Tem muita coisa Muita Que a gente não conseguiu trazer Então, tipo assim Eu sentia que as minhas coisas Ainda estavam lá E o carro do original estava lá Então, desde quando chegou aqui Ele tentou três vezes, gente Ir para Santa Catarina Buscar esse carro E trazer tudo para cá Tanto as minhas coisas Como o carro dele E não deu certo A primeira vez A gente compartilhou com vocês Que foi em relação a passagem Parecia que era uma coisa Que não existia passagem Para aquele dia Para aquela semana E foi uma coisa De forma normal A última coisa que aconteceu Com ele Eu comprei um engate, gente Eu comprei um engate Para colocar no carro Tanto que eu coloquei no carro Para colocar nesse carro Que a gente estava Aí eu peguei O cara fez a instalação Tudo certinho E eu ia alugar Uma carretinha Que coloca o carro em cima Aí Tanto que Cheguei lá Eu fiquei até sem entender Porque o cara também Aí chegou lá Quando o cara foi para o lugar Assim, ó O coisinho da carretinha Da carretinha com o carro Com o carro Para poder A luz do freio Acender no carro Na carretinha Para ficar tudo certinho Quando eu frear A luz da carretinha É frear Quando eu dar certo A luz da carretinha É dar certo Aí quando ele fez isso Não funcionou A carretinha Aí ele foi lá Mexeu Aí colocou de novo Aí funcionou Da carretinha Mas não funcionou Do carro Aí ele ficou sem entender Ele tirou Aí ele colocou No carro dele Ele foi lá O carro No que colocou No carro dele Funcionou Entendeu A carretinha E o carro Aí quando ele colocou No meu carro Parou de funcionar Da carretinha Funcionou Do carro E aí ele falou Mas eu não estou entendendo Que a instalação Está tudo certinho Não está Coisa Aí foi Foi Ele não conseguiu Ele foi ver Se tinha queimado Algum fusível Não queimou nenhum fusível Não queimou nada Porque se tivesse dado curto Ia queimar o fusível Não queimou a lâmpada Não queimou nada Só que não queria pegar Entendeu Aí eu falei Mano Tinha quieto Esse é um sinal Para eu não ir buscar O carro Aí eu acabei Nem em não buscar o carro E a gente estava Meio que pensando Que era um sinal Que o original Do viajar sabe Que aí eu pensei Se mostrar Que não é para você Trazer esse carro para cá Mas eu acho Que na verdade Tudo Realmente não era para ele trazer Eu acho que No resumo de tudo Era para a gente Voltar para lá E eu estou com a gente Eu peguei essa dengue Que hoje falaram Eu nunca tinha pegado Isso aí na minha vida Gente eu estou De um jeito Que é Hoje faz seis dias Hoje faz seis dias Que eu estou com dengue E eu ainda Estou Rui para caramba Estou com a Toda pipocada Eu estou Com muita dor de cabeça Parece que Meu miolo Está fervendo De tão Tanta dor de cabeça E o Reginaldo Ele pegou Tipo meio que Um paranoico Que ele fica O tempo inteiro Achando que a dengue Vai me picar Ou vai picar A lalinha Então ele não para Um segundo Ele fica o dia inteiro Tentando olhar Onde a gente vai Ele fica mexendo Vendo se não tem Pelo menos Não tem mosquito Então tipo assim Eu peguei Peguei um trauma Ele pegou trauma É isso mesmo Ele pegou trauma Então até isso Ele não está tendo Pai na cabeça dele Até dia de noite Na quarta Pois não tem perna No meu quarto Porque ele tem medo De perna No meu som a dengue Então tipo assim Ele está traumatizando Essa era A sensação Deus meninos Então gente Resumindo A gente ficou muito triste O que aconteceu Sabe Na hora Para a gente Foi muito difícil A gente tem que procurar Um advogado ontem A gente tem que procurar Um advogado E sabe Será que você está cansada Sabe Você está cansada De ficar lutando De ficar É por isso que depois A gente conversou Com a Mari Conversou com a Pri Todo mundo falou Vocês tem que ficar Em um lugar Onde vocês vão se sentir bem A gente conversou Com a Mari Com a Pri Conversou com a Mari O Mari Falou para a gente A Mari também Vocês tem que ir para o lugar Onde vocês vão se sentir bem Onde vocês vão ser felizes É gente Porque aqui Graças a Deus É o cantinho do bairro da Pri Eles estão nascendo E criados aqui Sim Eles já estão acostumados Eles tem a família deles Aqui Entendeu Então Igual assim A Pri precisa sair A Pri precisa fazer Qualquer coisa Ela deixa a Sofia Com a familiares dela Entendeu A gente não Gente A gente Pô A gente está É complicado Para a nossa situação Entendeu E o próximo vídeo Vai ser segunda-feira A gente vai ver Já uma data Já o Natal Gente Tanta coisa que aconteceu Parece que eu nem percebi Que de terça-feira Já é véspera de Natal A gente vai Acho que vai passar o Natal Aqui com eles Sim A gente vai passar o Natal Aqui com a Pri E depois do Natal E depois do Natal A gente está indo embora Para lá E vamos ficar lá Na Mari Até conseguir uma casa Mas eu já estou vendo Os amigos nossos Também estão vendo O José A Anne A Mari A Mari A família da Mari Também está vendo Uma casa Para a gente Para a gente alugar E é isso É isso que aconteceu Não queremos mais ficar Procurando casa Procurando casa Aqui Para comprar É louco Eu me decepcionei também De um jeito Com esse negócio A gente Parece uma tortura Você ficar indo atrás Com aquele sonho E sei lá Então é isso gente Segunda-feira A gente vai dar Uma data Para vocês A gente vai ter uma data E a gente vai gravar O nosso Natal Aqui com eles Os nossos últimos dias Com eles Ela também tem Os médicos da Anne O cara que faz O ultrassom Uma das coisas Que vocês vão ver O ultrassom dele Que maravilhoso é Entendeu Eu tomo muito Saudade dele Que ele é muito gente boa Que ele é médico E é isso gente Tá Um grande beijo Para vocês Vocês aí Que acompanham a gente Porque tem muita gente Que está aqui Só para dar risada Ah sabe Tipo Gente ontem Eu escutei no Instagram Eu avisei Que não era para vocês Falar de casa nova Eu avisei Que não era para vocês Ficar mostrando Esse da hora Então tipo assim Gente isso aí Magotando sabe As pessoas não se importam As pessoas não ligam É normal Mas 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 a gente tem Sabe que tem pessoas Que torcem Pela nossa felicidade Assim como eu ganhei Muita mensagem também Então Muito obrigada Então a gente não pode Ficar Tá gente Então a gente Quer agradecer Todo mundo aí Que torce Para a gente E fiquem em paz A gente Mas está tranquilo Entendeu Está tranquilo É Sempre está na mão de Deus Tá bom Ó Grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau gente Tchau 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 Tchau